Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, bolsão pra vocês, aquele naivão que a gente gosta, se liga. E vamos de história, que é isso que vocês gostam. Salve, bravo! Vem embora, mas vai fazer um take comigo. Satisfação, meu irmão. Fora da casinha, meu parceiro. Tá bonito, né? Você tá louco, abelado? Pega essa cena. Mas antes de começar a história, você é presente pra galera. Prazer, meu nome é Eduardo, conhecido como Dug5. No Instagram é Dug5, no TikTok também. Sou o dono do boleto aí. E aí, quanto tempo de história? Ah, esse daí já tem, vai fazer sete anos já, mano. Sete anos, pessoal. Mas o projetinho azul foi montado agora, mano. Sim. Agora que pegou firme mesmo no projeto. Mano, pra falar a verdade de tudo aí, foi tudo feito em casa, mano. Caraca, funilaria tudo? Menos a funilaria e pintura. Funilaria e pintura foi um parceiro que fez o Rafa. Sim. Interestante, teto solar, adaptação dos bancos, pintura dos bancos, tudo aqui. É um lindo, lindo, rapaziada. E vamos começar pela frente. O que você apontou aqui? Olha, aí eu fiz os faróis com projetor. Que legal. Fiz os faróis com projetor da BMW Daudi. Sim. Então foi o projetor e a fita. Ah, o projetor e o DLR. Sim. Só que o DLR aí não tá ligado no baixo, não. Ele só tá ligado só na série sequencial. Pega essa cena, rapaziada. A frente ficou agressiva, né, mano? Ficou, mano. Ficou bom. E a frente mais cara, né, que é a do Raleigh. A do Raleigh. E é difícil de achar, hein, mano. Essa aqui é a original? Original. Original. E aí, como que é a adaptação? É pug play? Mano, chegou, colocou, já era. A única coisa que precisa tirar é espuma só. Só espuma? Com a espuma não tem como deixar. Entendi. Mas a apuração bate. A apuração tudo bate. Tudo certinho. Que legal, mano. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aqui? Roda em área 18, as R7, pneu 1,6535 e suspensão à rosca. Porém, é rosca. Não mexe. Eu jurava que era ar, mano. Não, é rosca. Não tem isso aí. Aí é do jeito que tá, é do jeito que anda. Lindo, lindo, mano. E roda... Agora, vamos falar assim, de trampo, né, mano? Carrinho roda liso. O que você foi feito aí de corte aqui no carro? Aí foi feito as duas caixas de roda traseira, feita em casa também. Sim. Foi feito ponta de eixo, deslocamento de eixo traseiro, tá chapeado, levantamento de motor, câmbio, agregado. Todo serviço que precisa ser feito foi feito aí. Entendi. E o aplique? O segredo pra deixar colado? Meu amigo, já tá começando a soltar. Que na verdade, o segredo desses apliques é colar o outro que eu coloquei lá do outro lado. Sim. Que é uma fita 3M que é própria pra aplique. Essa daqui já começou a soltar. Aí essa semana eu já vou remover, já vou colocar de novo. E as travessas que mais soltam, mano. Aí tem que esquentar embaixo e parar pro zaco. Se não, você perde ela. Não adianta, mano. E é caro, né? E é caro pra achar. É chato pra achar. Mano, eu paguei 2,6 cento no tempo. Hoje eu fui vendo o mercado livre pra 3,5. Já tem que fazer o estoque aí, bichão. Tem. Aí é foda. E essa cor, mano? Mano, esse carro foi repintado de novo. Porque eu já tinha pintado ele de azul. Aí esse mês passado a gente repintou ele. Que eu pintei com o azul da Shinerai e esse daí é o azul da Scania. Esse é o original mesmo da Scania? Original da Scania. Caraca. Mas não muda muito do da Shinerai que tava. Cadê o outro? Qual é a referência da TIT? Você sabe? Mano, ela é... É da Scania, acho que P320. Essa é a referência? Essa aqui é 310, se eu não me engano. É que eu não lembro o código dela. Mas é da Scania 2008. Meu, linda. Pigmentado, mano. O bilho do carro é super legal. Top, top, top. Quem fez essa arte da pintura? Foi o Rafa. Rafa Ascar. Lá do Light Suzano. Aí, rapaz. Você que é da região, segue lá o Bravo, mano. Mano, o cara tem a mão boa, hein, mano? Tem. Aí ele desenrola. Caraca. Funilaria, pintura, tudo. Foi tipo assim, foi um banho ou desceu o motor, desceu tudo? Mano, foi geral. Geral. Aí foi feito tudo. Foi feito tudo. Aí o motor, campo, tudo, eu desci tudo. Tirei tudo. Olha que música linda. Caraca, lindo. E? Tietão? Isso daí é da Audi Avanti A4, mano. Caraca. Aqui foi feito antes da funilaria? Foi feito tudo antes da funilaria. Lá com ele também? É, e o teto foi eu fiz. Você que instalou? Tudo feito em casa, mano. E aí? Tudo feito em casa. Aqui foi o corte ou você desponteou? Aqui é o corte. Então é o corte aí? Aqui é de lata com lata. Perfeito, pô. Você fez o acabamento e ele fez a pintura? Ele fez a pintura. Caraca, mas olha isso aqui, mano. É um perfeito. Quem vê fala que você desponteou, mas você não desponteou. Não, aí foi feito emenda. Teve emenda aqui. Caraca, perfeito, perfeito. O corpo também é tudo eu que fiz em casa, mano. Entendi. Então esse é o teto de? Audi Avanti A4. Caraca, difícil, mano, de achar. Eu não indico pra colocar nesse tipo de carro, pra parar esses carros. Porque o terceiro dele é maior. Entendi. Eu indico pra fazer uma adaptação nela. Entendi. Mais volume. Tá bom, perfeito, perfeito, perfeito. Traseirinha, modificou alguma coisa? Só as lanternas, mas essas lanternas eu tô refazendo elas. Caraca, que diferente, mano. Tô com outras em casa, eu vou fazer ela no acrílico transparente e com o LED. Entendi. Vai ser da mesma cor do emblema aqui, ó. Entendi. E aqui qual foi a ideia? Você abriu o farol? Abriu a lente dele e foi feito tudo lá por dentro. Abriu a lente, o farol, a lanterna. Tanto é que eu fiz pra ir pro Hulk's Fest essa lanterna. Então eu fiz correndo. Tanto é que ela tem o trincadinho aqui que já era do antigo. Entendi. Mas tipo farol, que era o original. E aqui é LED? É tudo LED aí. Caraca, ficou muito diferente. Ficou. Ficou diferenciado. Você tinha visto alguma coisa assim ou você elaborou? Na verdade eu tinha visto um do que o pessoal faz, mas eles fazem diferente, né? Tem até no Mercado Livre pra vender um pouco diferente dos aqui, é preto e tudo. Mas aí eu tentei inventar fazendo ela toda voluna. Agora vai vir preto. Agora vai vir chumbo. Vai vir chumbo. Caraca, mas ficou muito louco assim, rapaziada. Muito louco. É escape? Nada. Tudo originalzinho. Sonzeiro, o que você tem aí? Mano, o som tá um pouco bagunçado aí que eu não terminei ainda, mas... Sim. Eu gosto desses alto-falantes. Tem dois sub aí da Abravox, o E2K de 12. Toca muito. Nas portas, eu tenho quatro Zetas. Sim. Aí os módulos ficam tudo aqui embaixo, eu fiz o levantamento do porta-mala, a única coisa que ficou pra fora só foi a fonte, que não tem como ligar ela, né? Mas o processador tá aqui também, tá aqui do lado. E o step, cadê o step? O step tá aqui embaixo, mano, mas é facinho pra levantar, que aqui tem uma comporta, né? Entendi. É só deitar o banco, levanta a caixa e tira o step. Legal. Então vamos pra interna. Vamos lá pra interna, vamos ver o que você aprontou. Entra lá. Lindo, né, rapaziada? Muito bacana. Já segue lá, ó. Tá? Pra saber tudo sobre o projeto. E aí, mano, dá vontade. E aí, o que você aprontou aqui? Mano, esses bancos aqui são todos da Q5S. Nossa. Uns bancos chatinhos de achar, mano. E aqui foi feita a pintura do couro. Sim. Tanto é que eu tenho que fazer alguns retoques nele, mano. Mas... Meu, essa interna dá trabalho, bicho. Claro, é bom, né, mano? Pra montar, dá trabalhinho. Dá trabalho. Mas o contraste fica surreal, né, mano? Não fica, mano. E combinou bastante com a parte externa, né? Muito, muito. Aqui também você pintou também? Aqui foi tudo feito pintura. Que legal, mano. Olha isso. No teto foi feito também, tudo em casa. Aqui é tecido? É tecido. Só que aqui é o seguinte. Aqui é o original do teto. Sim. Fibra e o original do carro. Aqui a gente vai fazer algum reforço lateral? No teto fez. Você fez reforço? Fiz. É porque o teto da Avanti, ela tem um reforço aqui. Sim. Então eu peguei a coluna que já veio original aqui, que sustentava o teto, emendei nela e fiz mais quatro reforços. Pra não torcer, né? Trincar, né? Sim. Top. E aí, o preparo pra fazer essa interna? Difícil? Mano, só os bancos que deu trabalho, que foi a primeira vez que eu tinha feito a pintura. Mas essa interna, antes, ela era creme. Entendi. Aí eu vendi pro parceiro, peguei o painel dele, coloquei aqui no meu, o meu eu passei pra ele. Entendi. Mas não tem muito segredo não. Aí é mais aquele processo de pintura mesmo. Que aí vai o fundo preparador pra plástico, né? Que é o selante pra plástico. A pintura mesmo, que é o padrão. O selante é o principal, né, mano? O selante é o principal. Tem que zelar ela. Top, top. E o banco é funcional? Tudo funcional, mano. É melhor. Aqui tá subindo o encosto, né? Aqui desce o encosto. E você mesmo que fez a parte elétrica? A frente toda. Aqui vai pra frente. Caralho, isso é sempre curioso. É hobby? Você manda mesmo? Mano, é hobbyzinho, mano. Eu sempre fico curioso. Caralho. Sempre gostei de fazer minhas paradas. Que da hora. Sempre gostei de fazer tudo. É importante, né, cara? É importante. É porque tá de dia. De noite eu fiz a ligação dos retrovisores também. Coloquei a luz cortesia nos retrovisores. Aqui embaixo do painel também tem a luz. Tem tudo, mano. Tudo tem aí. E parnezão, né, pra tocar, né? Tem que ser, né? Delay, né? Aqui é delay, cara. Qualidade é par, né, rapaziada? E nas portas aqui, tudo. Os alto-falantes é tudo da Zeta, mano. De 180 RMS. Aqui tá tudo escondido, né? É. E toca bem, né, mano? Com som top, de qualidade, tá bem escondidinho, mano. Tá top. Volante? Esse volante aqui é o do Jetta. Tudo funcional também, é. Tudo funcional, mano. Tá muito, mano. Caraca. São quatro Zetas, né? Quatro Zetas nas portas, mano. Eu ainda prefiro corneta, mano. Sério, mano? Ah, não. Eu prefiro esse tipo de som, mano. Óbvio, mano. Zero som, zero som. Depois que eu vi um trio goiano tocando, sai logo. E tá vindo com força pra cá, né, mano? Tá vindo, mano. Tipo assim, eu não piro fazer a parte externa, né? Sim. Não, tipo, colocar os alto-falantes pra fora. Mas então, por isso que eu já coloquei os 280, que já é mais forte, né? Sim. E já pra ficar um somzinho top de qualidade. Ficou top, rapaz. Tá lindo. Pode sair. Que projeto insano, né, irmão? E muito bem montado nos mínimos detalhes, né? Não tem como não chamar atenção no evento. Irmão, quer mandar um salve? Um agradecimento aí pra rapaziada. Mano, eu queria mandar um salve pros dois Rafa, mano. O Rafa que fez a pintura e o Rafa que vendeu a tinta. Que foi os dois parceiros que deu a maior força, que foi a questão da repintura do carro. Sim. Porque quando a gente pintou da primeira vez, a tinta da Shinerai, ela deu muito defeito, mano. Ficou com bastante mancha. Então a gente conversou entre si lá, os dois me ajudou e a gente foi pra cima e... Agora sentou a receita. Não, você é louco. Agora zerou também. Também pro Vini da Sur, que também fez o início e me ajudou no projeto. Que legal, mano. Que legal. Então, reforçando seu Insta? Do G5. Do Underline G5. Do H G5. Tudo sobre o projeto vai estar na página dele, tá? É isso aí. Tamo junto, mano. Irmão, satisfação. É nóis, mano. Obrigado pela oportunidade aí. O bichão tava indo embora, parei e falei assim, não, preciso registrar esse momento, porque o carrinho tá único de diferenciar, tá? É nóis, mano. Satisfação total, viu? É isso aí, rapaziada. Curte, compartilhe. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que aí vai respondendo. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.